Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui um vídeo rápido hoje, minha vida tá meio atrelada aqui, é obra, é pedreiro, é montador, tá uma loucura aqui. Então vai um vídeo sem edição agora, beleza? Mas eu não poderia deixar de passar aqui. Lembrando que às 8h20 temos live, beleza? Temos live no canal do Anderson Mota. Então, galera, é o seguinte, Canu, Canu tá sendo cobiçado por alguns times aí, inclusive Corinthians, Bragantino, mas o Botafogo, o Dorcésio já falou que não vende. Então vai ter que vir uma proposta muito boa pra que seduz o Botafogo a vender o Canu. E Pedro Mesquita, mais uma vez, faz aquela interação no Twitter com a galera lá. Bacana, né, XP? Entrando no Botafogo com força, que eu acho que pode dar bons frutos aí. Vocês vão ver isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Primeiramente, galera, vou falar do Canu, né? Interessado em Canu, o Corinthians teria negociação complicada para atirar zagueiro do Botafogo. O Corinthians demonstrou interesse em Canu, segundo Jorge Nicola, jornalista. No entanto, as negociações tendem a ser complicadas, visto que o Glorioso não abre mão do seu zagueiro e um dos líderes do elenco. É só você ver o acesso total e ver que o cara é líder mesmo. E hoje vai ter um estresse com o Diego Loureiro. Assistam. Segundo o lance, o Corinthians não tem recursos para oferecer ao Botafogo. E as negociações teriam que envolver jogadores em troca. Por exemplo, por sua vez, o Botafogo não tem intenção de negociá-lo, apesar de ter uma meta no ano de obter 60 milhões em vendas de jogadores. Né? É aquilo, cara. Ainda de acordo com a reportagem, a única maneira do Botafogo topar alguma negociação seria uma proposta considerável e irrecusável, envolvendo a vinda de jogadores do Corinthians em troca. O Timão busca um zagueiro, mas admite que contratar Canu não era tarefas mais fáceis. Amigo, tirar Canu do Botafogo não vai ser fácil, não. O Botafogo quer dinheiro, o Botafogo quer alguma coisa que seja benéfica ao clube. E hoje nós temos uma pessoa dentro do Botafogo que consegue ver o lado positivo em tudo. Então, o Botafogo não vai dar mais um olho, não. Então, é isso que eu espero. Agora, galera, Pedro Mesquita entrou no Twitter. Entrou de vez, a gente achava que era um perfil fake, mas ele mesmo disse que não é, o perfil dele não é fake. Ó, modelo da SAF aprovado no Botafogo é elogiado por executivo da XP. Pensou grande, Pedro Mesquita. A aprovação da venda de 100% da Botafogo S.A., que está sendo construída na base da nova lei da SAF, foi exaltada por Pedro Mesquita, responsável pela área de banco de investimento da XP, parceira do Botafogo, na captação de investidores. O assunto SAF voltou a ficar em voga com a transformação do Cruzeiro em clube empresa. A Raposa já tem CNPJ para Pedro Mesquita. Quanto mais poder os investidores terão sobre a nova empresa, maior a capacidade de investimento. Quando vejo opiniões de pessoas, conselheiros, associados dos clubes, dizendo que o clube tem que ficar com 10%, 20%, 30% ou 40%, eu vejo o quanto essas pessoas só querem privilégios. E o mal para o futebol, que é a grande razão do clube existir. O clube deveria apenas se assegurar na manutenção das cores, escudo, entre outras obrigações, que podem ser endereçadas via contrato, escreveu Mesquita no Twitter. E aí ele escreveu o seguinte, quanto maior a porcentagem da venda, mais dinheiro vai entrar e mais forte ficará o futebol. Parabéns ao Botafogo, que pensou grande e aprovou a venda de 100% da SAF. Isso trará com certeza mais apetite e mais capacidade de alavancarem para o seu novo dono. Os verdadeiros donos dos times de futebol do Brasil são seus torcedores. Sem eles, os clubes não são ninguém. Pense nisso, escreveu Mesquita. O Botafogo trabalha para que a nova empresa acabe de ser construída ainda esse ano. E a expectativa interna é que a SAF esteja operando já com investidores no campo no segundo semestre de 2022. Galera, é o seguinte, lembram aquele jornalista lá do grupo Globo, que falou que não teria investidores estrangeiros, porque investidores estrangeiros não iriam aceitar interferências de beneméritos e tal. Olha aí, olha um tapa na cara dele agora. Falei um português bem claro. O cara não sabe e quer ficar chutando, quer ficar botando a SAF do Botafogo para baixo. Não vai ter interferência. O Botafogo vai alugar ou vender por 50 anos, podendo ser mais 50? 100%. Então não terá benemérito. Benemérito vai ser do clube, vai ser da piscina, vai ser do basquete, vai ser do vôlei. O benemérito, ele vai ter o camarotezinho dele no Nilton Santos, pago. Não vai ter uma gegalia. Isso vai acabar. E a XP entra com força. Pedro Mesquita começou a interagir no Twitter. Interagir assim, está falando o dia a dia, o que está acontecendo, o que não está. Ele está empolgado. A XP entrou no Botafogo agora. Agora, eu acho que o Botafogo pode sim virar esse ar a qualquer momento. Lógico, não com dinheiro ainda. Vai ser constituída a SAF. Nós vamos ter a captação de donos, de pessoas compradores nesse primeiro semestre. Mas as coisas estão acontecendo, galera. Vamos torcer para que dê tudo certo. E aí, Canu? Vocês venderiam por algum valor? Passou de tantos milhões, vocês venderiam? Ou não? Canu é fundamental para esse ano agora. E Pedro Mesquita e XP Investimentos. Vocês estão confiantes que eles vão trazer investidores para o Botafogo? Galera, comentem aí. Não esqueçam, live 8h20 aqui no canal. Beleza? Grande abraço. Saudações da Vinegas. E, ó, fui. Aquele abraço, galera.